Oi, eu sou a Gabi, analista de investimentos, e nesse vídeo eu vou te ajudar a ter sucesso com seus investimentos em ações. Pode parecer óbvio, mas talvez o erro mais comum cometido por diversos investidores seja a falta de estudo sobre as ações que eles adquirem. A menos que você conheça a empresa profundamente, você não deve comprar as ações dela. Um dos elementos fundamentais nos investimentos é evitar perdas desnecessárias. A maneira mais sábia de proteger o seu capital envolve compreender os seus ativos de tal forma que você seria capaz realmente de explicar para uma criança de 10 anos aí o motivo de você ter adquirido aquele ativo, aquela ação, que é uma participação de uma empresa. Como muitos sabem, eu sou uma amante de leitura, então eu estou deixando aqui embaixo um e-book gratuito para vocês com dicas de 10 livros que todo investidor deveria ler, tá? Então comece por lá para você entender por onde se guiar nessa parte de investimentos. Encontre fossos econômicos. O tamanho dos fossos econômicos que uma companhia é capaz de construir ao seu redor pode ser o fator mais determinante na qualidade da sua organização. O termo fosso econômico, isso aqui é bem interessante, ele é utilizado para descrever as vantagens competitivas de uma empresa. Então até Warren Buffett cita, tipo, economic moats. Isso vale porque é da mesma maneira que o fosso, ele mantinha os invasores de um castelo à distância. Então você pensa nessa era medieval, você tinha aquele castelo e tem aquele fosso em volta que impede que os adversários entrassem no castelo. Então um fosso econômico de uma empresa é essa vantagem competitiva que impede que concorrência acabe com ela. Basicamente isso. Os fossos econômicos, eles permitem, então, que dentro de uma economia, um número relativamente pequeno de empresas apresente essa rentabilidade acima da média por muitos anos. Essas companhias frequentemente se mostram um investimento melhor para o longo prazo. Longos períodos de rentabilidade elevada levam, na média, as melhores performances das ações no longo prazo. Importante que você entenda que fossos econômicos são vantagens competitivas. Tenha uma margem de segurança. Encontrar companhias ótimas é apenas metade do processo de investimento. A outra metade é entender quanto a companhia realmente vale. Você não pode ir ao mercado e pagar qualquer valor, pois frequentemente o mercado pode estar negociando o ativo em um preço bem elevado. Caso você pague um preço muito alto, o seu retorno no investimento, muito provavelmente, será muito menor ou até mesmo decepcionante. Então, sempre inclua uma margem de segurança no preço que você pretende pagar por uma ação. A sua margem deve ser maior para empresas com muitas incertezas associadas ao futuro do que para empresas sólidas com um futuro mais previsível. Então, para grandes empresas já estruturadas, você não precisa ter tanta margem de segurança, porque elas já são mais encorpadas. Diferente de uma empresa pequenininha aí, uma microcap, smallcap, tá? Então, só para você entender. Se posicione para o longo prazo. Nunca esqueça que comprar uma ação é uma grande decisão e deve sempre ser tratada dessa forma. Você não compra e vende seu carro, sua geladeira ou sua casa 50 vezes no mês. Da mesma maneira, você não deve comprar e vender as empresas que você quer ser sócio com essa frequência. Existem dois motivos relevantes para justificar a perda de rentabilidade com negociações excessivas. Em primeiro lugar, as negociações envolvem taxas, envolvem custos. Por mais que o tempo tenha se mostrado favorável nesse aspecto, a gente vê várias corretoras aí reduzindo esses custos, essas taxas de negociação, um volume muito grande de ordens, ainda pode incorrer em diversos custos. O segundo ponto é o pagamento de impostos. Então, com a venda dos ativos, o investidor deve pagar imposto sobre o ganho de capital. Lembrando que ações têm uma isenção até 20 mil negociado no mês, tá? Mas se você negocia mais, você paga imposto sobre tudo. Esse dinheiro é deduzido do patrimônio, tá? Então, você reduz essa parte do ganho de capital e, portanto, não contribui mais para a construção da sua riqueza como acionista ou sócio de uma empresa. Então, com o posicionamento de longo prazo, o investidor, ele reduz esses custos de transação e o pagamento de impostos, o que lhe garante uma rentabilidade muito superior nos seus investimentos. Saiba quando vender os seus ativos. No mundo ideal, a gente se manteria no investimento de uma forma eterna. Mas a realidade mostra que pouquíssimas companhias merecem ser mantidas na sua carteira de investimento por décadas a fio. E poucos investidores realmente conseguem comprar apenas essas companhias. Até porque no momento de escolha, talvez você não consiga, não entenda quando, quais são elas. Então, saber quando é o momento apropriado para sair de um investimento é tão importante quanto saber o momento para comprar aquele ativo. Então, sempre que você estiver considerando a venda de uma ação, é necessário realizar cinco perguntinhas. Primeira, você cometeu algum erro na sua análise? Segunda, os fundamentos dela se deterioraram? Terceira, a ação está cotada em um patamar muito superior do que o valor intrínseco dela? Quarta, existe algo melhor que você pode fazer com o seu dinheiro? Esse é o custo de oportunidade. E a quinta, você possui concentração significativa do seu portfólio ou carteira nesse ativo? Caso as respostas a essas perguntas sejam afirmativas e bem fundamentadas, você como investidor deve considerar sim a venda do ativo, dessa ação. Caso contrário, realmente a venda pode não se mostrar a decisão correta. Essas foram as minhas dicas para orientar vocês a ter sucesso em investimentos com ações. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar os sininhos de notificações. E eu vou adorar também ter recomendações de próximos vídeos, conteúdos, que vocês puderem me dar, comentem aqui. Eu vou ficando aqui, até a próxima.